E foi aqui neste espaço, dentro de um colégio situado no Parque Uau Ferraz, que Rafael da Rocha Araújo, de apenas 14 anos, morreu vítima de um raio há cerca de 3 anos. O jovem, que brincava com amigos, não resistiu à descarga elétrica. Foi, de repente, a tarde estava nublada. E aí, é como se o dia, rapaz, o raio não cai no mesmo lugar, na mesma vez. Mas foi ele só. E a quadra não tinha só ele não. Ele estava acompanhado de várias pessoas. Inclusive da amiga dele. Ela um pouquinho à frente dele e simplesmente o raio o pegou. Fatalidade. Não resistiu? Não. Porque, na realidade, o raio, no ser humano, a força é tão violenta que ele, segundo médicos falam, ele queima todas as vítimas que a pessoa tem. Foi morte imediata? Imediata. Queimou. Até o pelo dele foi queimado. A princípio, eu pensei que fosse, assim, um trote, né? Mas não, era real. E aí, poxa, aqui nós temos 498 alunos atrás. Eu senti muito, porque fica assim, rapaz. São filhos nossos. Mas esse não é um caso isolado. O Piauí é o estado do Nordeste com maior incidência de mortes por causa de raios. Nos últimos 10 anos, 57 pessoas morreram por conta desse fenômeno atmosférico. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E só esse ano, duas pessoas morreram em decorrência da queda de raios no estado. Como o período chuvoso se aproxima, é preciso ter alguns cuidados para se evitar o pior. Na sede da Eletrobras, o engenheiro Edilson Ochoa recebeu nossa equipe de reportagem para desmistificar alguns mitos e dar dicas importantes de proteção em caso de chuvas com raios. Há uma crendice popular, por exemplo, raios não caem duas vezes no mesmo lugar? Eu achava que não. Não, não existe isso. Se tiver as mesmas condições, pode cair duas, três vezes no mesmo lugar. Não existe isso. Isso é a crendice. Falar o celular em meio a uma tempestade é perigoso? Não, o celular você pode falar, porque as ondas que vêm são pelo ar. Então não existe um contato com o seu celular. Então não existe risco nenhum. Agora, o telefone fixo sim. Esse, porque as ondas vêm através de cabos. Então, numa descarga atmosférica, essa descarga pode vir pelo cabo da telefônica. Então você não deve utilizar o telefone fixo durante uma tempestade. Hoje, todos os condomínios têm para raios, uma obrigação. E a maioria deles não fazem manutenção. Então, pelo menos uma vez ao ano, o condomínio deve fazer uma vistoria para uma pessoa especializada, para verificar se o para raios está funcionando. Porque o para raios, ele protege. Mas se ele estiver mal, a manutenção mal feita, ele pode prejudicar o edifício. Então, no campo aberto, o que é que eu faço? Eu deito no chão ou eu procuro uma árvore que está mais ali? Olha, no momento de uma chuva, você não deve procurar áreas, um campo descampado. Por quê? O ponto, se você estiver em pé, você que vai ser o para raios. Então, as cargas elétricas, elas vão para aquele ponto alto que seria você. Então, no caso de que você não tiver nenhuma construção, uma casa para você ficar, você deve deitar no chão durante a tempestade. Árvore, nem pensar. Você não deve fugir de árvore. Porque a árvore é um para raio. Às vezes, muitas vezes, no campo tem uma construção de uma torre ou uma caixa d'água, você também não deve ficar embaixo dela. Porque ela vai atrair também aquela descarga atmosférica. Então, vamos lá.